E tem semanas que o tempo tá pesado, mais carregado que essas nuvens aí. E a paisagem fica sem graça, mas tem gente que sabe como enfrentar dias assim, mesmo levando o peso dos contratempos. Sabe qual é o melhor caminho, onde tem que pisar. Agitação, correria, estresse. Não dá pra apagar tudo de uma hora pra outra. Mas é como se o rio levasse embora todos os problemas. É que pra muitas pessoas, uma tralha de pesca é a melhor terapia pra enfrentar uma rotina pesada. É por isso que o rio acaba atraindo tanta gente. Pra mim a pescaria é você conseguir vir num lugar, se desligar. No meio do caminho você já vem se desestressando, né? Na estrada, você já vai vivendo a natureza. Muito bom. Nós somos empresários do ramo de farmácia e assim mesmo a gente se estressa. Então o senhor entende remédio. Qual que é o melhor medicamento pra desestressar? Pescaria no Telespires. O Telespires fica na divisa do Mato Grosso com o Pará. Pra chegar até aqui, seu Edson fez uma viagem bem longa. Primeiro ele foi da cidade de 3 de maio, no Rio Grande do Sul, até a capital do estado. Lá encontrou os amigos e o grupo encarou três voos. De Porto Alegre a Campinas, depois até Cuiabá e por fim até Alta Floresta. E aí a gente pegou o transporte terrestre aqui, né? Uma aventura também, né? São quase 300 quilômetros de chão batido, né? Coisa linda, coisa boa. Isso aqui é o que todo pescador gostaria. Chegar aqui, ter peixe e pescar é uma maravilha. Todo esse entusiasmo justifica a quantidade de fotos e vídeos que eles estão fazendo. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Viu assim, dessa forma, dando o peixe do jeito que está, é o sonho de todo pescador. Realmente, a gente vem aqui pra se divertir, pega o peixe, já faz a filmagem, faz a fotografia e solta ele, né? Então, essa forma de pesca, viu que o peixe está garantido pra todas as direções, né? Opa, o amigo o senhor pegou ali. Olha aí, ó. Pegou? E aí, ó. Tá quente, ó. Quem que pegou mais até agora? Ah, fui eu. Tá entrevistando o cara certo. Fui eu que fui mais. Agora até peixe elétrico veio. Mas tô ligado, assim. Cuidado, porque choque na pescaria só se for de mil volts de alegria. O que eu imaginava pegar na pescaria toda, eu peguei em duas horas. E aí, ó. Pegou? Já tem outro. Oh, puxa aí. Olha aí, ó. E tem outro. Puxa aí, vou fazer o senhor trabalho. Soltou? Soltou, rapaz. Aí, no meio de tanta água e tanto verde, não é só o peixe que o agricultor encontra. É meu lazer, é meu esporte. Sou produtor rural e nasci no mato, nasci criado no sertão. Isso aqui, pra mim, é minha paixão. Alô, barrigudo! Meu pai era apaixonado e a gente herdou dele. E continua nessa maravilha, que eu acho que é bom demais. Isso aqui é pra terra da gente, meu avô. Sabe como é? Num barco nunca falta assunto. Uma vez a gente tava pescando uma trinchana artificial. E a hora que ela pegou na vara, cara, eu meio que a mão me alisa, ela me tomou a vara. A hora que a vara caiu na água, eu pulei na água e consegui pegar a vara e ainda tirar um peixe. Agora imagina o que esses dois amigos vão ter pra falar sobre o rio Telespires. Pra mim é uma coisa diferente, que pela primeira vez que eu tô vindo aqui, né? E nunca tinha pescado esse tipo de pesca, de peixe grande. Você pescava o quê? Ah, lambari, piau. Mas esse tipo de peixe nunca. Nunca nem peguemos numa carretilha grande assim. Experiência pra quê, quando você é pé quente? O equipamento chega a envergar. São minutos de luta. E ó, peixe tá garantido. Primeira vez que a gente vem aqui pegar um peixe desse tamanho, até o maior que eu pego, né? Até hoje. Muito bom. Sem explicação. Foi pesado. O negócio tá doendo. Mas vale a pena, vale a pena. Ninguém pode falar que é a história do pescador. Não, agora tá filmado, registrado. Pode confirmar. E ainda vai passar na terra da gente. Ótimo, beleza aí, ó. Bora, meu irmão. Valeu. Pra provar que esse não é um caso de sorte de principiante, a gente saiu pelo Telespires, atrás do nosso troféu. Pra muitos por aqui, a pirarara é a dona do pedaço. Aqui tem a rainha da selva, que é a arara, e tem a rainha da água, que é a pirarara. É o vermelho que a arara tem, a pirarara também tem. Nós estamos aqui querendo pegar uma, pelo menos, de umas 35 quilos pra frente. Ó, prometeu. Vamos tentar pegar. Vamos ver se a gente consegue, então, pegar. Vamos sim. A rainha das águas aqui. A rainha das águas. Mas antes de ir atrás da pirarara, é preciso fazer um outro tipo de pesca. Vamos ver se a gente consegue pegar umas cachorras aqui, hein? Uma cachorra. Piranha. Piranha. Um predador da natureza aí, do rio. Um predador. E a gente vai usar como isca. Como isca, pra nós ver se a gente consegue pegar a pirarara. E já tá levando lá. Foi assim que segura, ó. Ó, já pegou. Aqui é... É ligeiro aqui o negócio. Olha aí, uma cachorra. Peixe vampiro também. Nossa primeira cachorra. Nós pegamos aqui agora. E o ponto é bom, hein? Porque sai um peixe atrás do outro. Tá pegou a cachorra, rapaz! Só tá presa nos dentes. Olha só. Olha que pulo! Olha o pulo! Isca garantida. Vamos atrás da pirarara. Por causa da correnteza, nosso guia teve que amarrar o barco. E isso é pra gente ficar na posição certa. Não é que essa corda quase deu um nó na pescaria? Primeiro, atenção. Mais um pouquinho. Vai agora. Carretilha a cana. Tem que saltar o barco. Ligeiro, vai tentar aqui. Carretilha a cana. Ligeiro, ligeiro. Prendeu, prendeu. Ligeiro. Puxa naquela ponta lá. Só naquela ponta lá, eu te falei. Mas você me falou, mas não tá saindo. Puxa ligeiro. Com muita força tem que puxar. Tá presa? Espera aí. O peixe tá fisgado. A gente tá no desespero. Tá aí? Tá. Tirar nada? É. Quero. A luta. Será que agora sai a rainha? Já tem que sair a rainha do rio. Olha a luta do Antônio aí. É uma pesca de espera, mas não espera nada, né? É muita ação, né? A única espera que tem é saltar o barco. Demora um pouquinho. Olha o misé, mano. Olha que linda. Olha que linda. Surgiu aqui perto da gente. Um espetáculo. É a rainha. Vocês podem ver uma carretilha grande, ó. Uma vara grande, uma linha 90. Um peixe aí de 30 e poucos quilos. 30 e poucos quilos, hein? Olha a força. Olha a pressão. O peixe é muito gostoso pra brigar. Chega a canta, cara. O bicho é bruto, ó. Pirarainha de 40 quilos. Já tá subindo a conta aí, hein? Mas pela força... Eu falei que a gente ia pegar um aqui. Você falou mesmo, hein? Falei, hein? Ele falou que ia pegar uma bruta, hein? Uma de 35 quilos. E foi, hein? Olha só o espetáculo. Olha só que peixe maravilhoso. Que coisa linda. Não se entrega. Olha só o espetáculo. Olha a força que tem que ter. Olha o tamanho. Que peixe espetacular. A gente vai encontrar uma prainha aqui perto para soltar ela e realmente soltar com segurança de uma forma mais tranquila. Vamos lá! Rapaz do céu, o que é isso? Precisa de dois para conseguir tirar o peixe da água. Olha o tamanho disso! E o peso? Quanto está pesando esse? Não sei não, mas ele passa de 40 kg. 40 kg aí? Rapaz, precisa de dois para conseguir tirar. Vamos levantar ele para mostrar o tamanho dele? Olha o tamanho desse peixe! Olha o peso! Uns 40 kg. A rainha do Telespires. Vamos devolver para a água que o peixe está pesado. Ela está doida para ir embora. Está ensaiando. Olha a cauda dela bonita. Olha o tamanho desse peixe dentro da água. Foi embora! Foi embora! Valeu, Antônio! Ele falou que ia tirar uma de 30, 35 kg e vem a mais. Valeu, pessoal! Com essa rainha, a gente, no fimzinho da nossa pescarinha, quase na hora de ir embora, a gente tem esse presente aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí